Eu não posso atirar! Eu não atiro! Mano, esse desafio é difícil. Como assim? Olá, ladies and gentlemen! Aqui fala Maxi e bem-vindos a mais um vídeo de The Binding of Isaac, pessoal! Nós vamos continuar aqui fazendo os challenges hoje. Tem um monte de challenge que eu não fiz ainda. E eu pensei em simplesmente segurar aqui, conversando com vocês, segurar aqui e falar, não sei, olhar para um lado, para o outro, não sei, apertar. Não sei, nem vi qual que foi. Eu não vi nem qual que foi. Eu não vi qual que foi, de verdade. Qual que foi esse aqui? Acho que foi o 6. Tá, eu voltei aqui. Eu acho que é o Cat Got Your Tongue. Foi o que eu peguei aqui. Porque eu estou olhando aqui, ó. Eu começo com o Guppy Hairball, Guppy Head e o Guppy Tail. Tá, estou tendo a aprender aqui, gente. O que faz isso aqui? Porque eu não sei. Tranquilo, basicamente eu sou o Guppy. Então tá, tá, beleza. É que eu comecei, eu devia ter parado primeiro para olhar. Então vamos lá. Já vai usando isso aqui. Eu posso voar? Uou! Sim, eu posso. Eu estou voando. Que da hora, eu estou voando. Eu não posso atirar. Eu não atiro. Mano, esse desafio é difícil. Como assim? Eu tenho que usar o meu cocô. Tenho que dar umas cocôsada nele, assim, ó. Caraca, que difícil. Tá bom, pega isso aqui. Meu Deus. Ok, então. Tá, eu tenho como abrir isso aqui. Acho que eu vou abrir. Abre. Dropa runas a cada três salas. É bom isso aqui. Isso aqui é legal, isso aqui é legal. Gerador de runa. Vambora. Larry Jr. Larry Jr. Toma! 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 Aê, muito bem. Health up. Ótimo. E vamos para o próximo, certo? Não tem muito o que fazer aqui, não. Ó, o cocô já está grande. O cocô já está grande. Ai, que estranho falar isso aqui. Tá bom. Mata, mata. Ok, abriu. Um item. Uh! Dano reduzido, hein? O Infamy. É aquela máscara. Legal isso aqui. Oh, fuck. Oh, shit. Eu preciso aumentar a minha velocidade. Bate. Bate nele. Bate! Ah! Boteu, boa. Cara, como é que eu vou ganhar sem dar um tiro? Eu não vou conseguir. Meu dedo está ardendo já, cara. Está vermelho o meu dedo. Olha isso aqui. Meu dedo está totalmente vermelho já, de tentar ficar girando essa manivela aqui. Vamos ver o que tem aqui. Mais dinheiro. Ah, que bom. Eu estou me matando agora. Que legal. Ah, eu vou morrer aqui. É isso. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. É sério. Vai, mata. Oh, shit. Morre. Ai, cuidado. Não. Vou morrer. Fuck. Sai de mim. Sai de mim. Ah! Socorro. Por favor, não me mata, não. Vai, Brimstone. Você também não está fazendo nada, essas bagulho seu aí. Não. Toma. Toma isso. Isso. Toma, bomba. Toma, bomba. Ah, não. Não me mata, não. Ok. Não, não. Isso aqui é impossível, mano. Meu dedo está ardendo. Sério. Isso aqui é impossível. Mano, que difícil isso aqui, brother. É impossível isso aqui. Sério. É impossível. Mano, que bizarro. Sério. Que bizarrice é essa? Peraí, tem uma pedra marcada aqui. Peraí. Tem uma pedra marcada aqui. Boa. Me dá uma lágrima a mais. Mano, que zoado, velho. Eu vou querer abrir isso aqui. Sala super secreta, talvez? Não. Não era ali. Gastei a pomba à toa. Gurglings. Oh, shit. Olha isso aqui, maluco. Isso aqui é primeiro chefão, é isso? Ok. E morre. Ok. Damage up speed up. Puta, isso é muito bom. Esse aqui é fenomenal. Que eu posso, ó, dar uma... Ops, xingada na cara, ó. Tá. Tá. Boa. Vamos ver. Quem sabe é agora. Quem sabe é agora. Quem sabe. Caraca, estou gravando há mó tempo isso aqui. Ok. Cheguei nessa sala de chefão. Eu vou tentar entrar agora, que é 100% pra ter o negócio. Vai. Mata. Mata o monstro. Mata. Ah, não toma dano, monstro. Por favor. Boa. Ok. Tears up. Shot speed. Não serve pra nada esse item. Então eu vou vir pra cá. Essa não funciona. Interessante. Deixa eu pegar esse aqui sim. O restante não. Vou pegar esse aqui também. Eu não tenho dinheiro pra ir pra aquele lugar. Nem tenho a chave. Tá, beleza. Fiz compra, fiz um monte de coisa. E agora a gente vai embora. É isso. Oxi. Essa aqui é só a terceira fase, né? Que a gente tá indo. Ok. O que acontece é que eu, basicamente, só tenho que avançar. Não tem muito como eu conseguir itens, a não ser com a loja. Eu preciso de dinheiro. Essa aqui é a real. Tá vendo? Eu preciso ir coletando grana. Aqui, ó. Usa isso. Passa. Ok. Matou. Eu não tenho chave. Que saco, mano. Eu não tenho chave pra abrir isso aqui. Eu preciso de chave. É isso que eu preciso. Acabou. Acabou. Eu não tenho dinheiro, não tenho chave, não tenho nada. Aterrou. Será que aqui é uma sala secreta? Fala que sim. Ok. Uma sala secreta. Chave? Talvez. Um monte de chave. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Obrigado. Vamos ver o que tem aqui, ó. Bauzito. Health up. Top. Top demais. Vamos ver. Tem um outro baú aqui embaixo, ó. O que tem aqui? Dinheiro. Bomba. Falta uma moeda só pra gente completar, pra comprar aquele item. Eu vou tentar ver lá se eu estouro o negócio agora. Ó, vem até aqui. Estoura. Uma moeda. Eu vou comprar isso aqui, ó. A bíblia. Vou comprar. Porque mata instantaneamente a mãe. Eu não preciso fazer nada. Se eu usar esse item, ele faz alguma coisa? Não faz nada. Só me deixa voar, né? Tá, então deixa assim. Se a gente conseguir chegar até a mãe, eu mato ele instantâneo. Ela instantaneamente. Vamos lá, Gerd. Bola, Gerd. Bora, Gerd. Oh, fuck, Gerd. Fuck, Gerd. Fuck, Gerd. Fuck, Gerd. Gerd, eu vou morrer, Gerd. Gerd, eu vou morrer, Gerd. 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 Não, esse choque eu não vou. Não vou. Não dá, mano. Não dá. É a minha última tentativa, mano. Se eu não conseguir, não tenho tempo nem pra fazer mais uma, velho. Não dá, mano. Não dá. É muito difícil. Ah, pelo amor de Deus, velho. Sai de mim. Ok, recomeça. 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 Entendeu? Na pior sala possível. Cara, eu tô estressado. Eu tô estressado. Eu tô estressado. Eu não vou conseguir, mano. Só porque eu tô estressado. É sério. Só de estar estressado eu já não sei que eu não vou conseguir. Isso. Pega aqui. Já comecei bem. Chave, bomba. Eu já vou estourar isso aqui. Porque já vai me dar um coração, talvez. Ótimo. Eu vou entrar aqui dentro. Pode me dar um item, talvez. Não, não me deu. Me deu uma bomba. Pílula. Balls of Steel. Muito bom. Bora. Mata geral esses bichinhos aí. Pronto. Mano, esse challenge é o challenge mais difícil que tem. Sério. É o challenge mais difícil que eu já vi, mano. Sério. Ai, meu Deus. Vem. Ah! Ok. O que é isso aqui? Bandage. Uma chance aleatória de conseguir um coração vermelho quando for acertado. Tá bom. Legal. Eu não tenho dinheiro mesmo, né? Não tenho chave. Tanto faz. Whatever. Vambora. Vambora pra próxima. Ai, mano. Sei que eu tô sofrendo, maluco. Vamos ver o que tem nessa sala. Sacrifício. Dinheiro. E morte. E deixa embora. Pronto. Pelo menos eu não tomei dano na hora da saída. Tudo certo. Tudo certo. Tudo bem. Ok. Matou. Pílula. O que essa pílula faz? Speed down. Ah! Um item. Um item. Que item é isso? Damage up. Small rock. Boa. Isso é legal. Isso é legal. Bora. Uh! Sai. 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 Eu tô lento que nem um balão. Ah, eu não quero gastar minha chave aqui. Minha única chave aqui. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Para de me dar dano. Sério. Vai cagar. Sério. Eu desisto. É muito dano, velho. O que tem aqui dentro? Não posso nem usar isso aqui. Usa essa bomba aqui. Não me deu nada. Essa carta eu não sei o que faz. Esse item eu não sei o que faz. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Vai, little horn. Morre, mano. Aê, matei. Boa. Eu não sei que item é, mas eu vou pegar. Damage range up. Legal. Não que o range faça alguma coisa, mas o dano é interessante. E eu vou pegar os dois. Eu não sei o que faz isso aqui, mas eu vou pegar os dois. Spirit of the night. Não sei o que é. E um... Esse buddy que não serve para absolutamente nada. Uh, infamy. 50% de chance de bloquear uma lágrima. Gostei. Vou matar esse grandão aqui. Esse aqui é fácil com esse monte de mosca que eu tenho. Perfeito. Baú perfeito. Vamos para a esquerda aqui. Quer dizer, para a direita, né? Puta vida, muito, muito. Ok. Eu realmente não queria estar usando todas as minhas moscas. Mas não teve o que fazer. Eu tive que usar. Eu tô lento. Eu tô parecendo um balão. Pronto. Vamos entrar aqui. Nas lojas. Uh, o que que isso faz? The boomerang. Pode stunar. Eh. Isso aqui. Tear detonator. Não tenho tear. Eu posso tentar fazer assim e explodir tudo. Eu achei a sala secreta. Isso aqui aparece uma pílula. Isso aqui mata a mãe instantaneamente. Não é legal. Deixa eu comprar isso aqui. Deixa eu rerolar de novo. Eu não sei o que isso faz. Mas esse cupom causa o item da loja aparecer grátis. Esse aqui remove e aumenta meu dano. Me dando um cup of meat. Que é super interessante. Só que eu não tenho tantos corações vermelhos. Vamos primeiro entrar aqui, vai. Ok. Pega a bomba. Explode isso aqui. Tá bom. Pega isso aqui. Tenho duas bombas ainda. Não, vambora, vai. Vambora. Vambora. Eu não quero nenhum desses. Não vale a pena. Não vale a pena. Explode isso. Duplico meu dinheiro. Oh, 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 oh. Interessante. Pera aí. Agora a gente pode voltar aqui e brincar. A gente pode rerolar isso aqui de novo. Explode. Isso aqui pode carregar duas cartas. Torna todas as pílulas em cartas. O que é legal. As cartas vão mais valiosas. Esse aqui revela todos os ícones do mapa. Não mostra o layout do mapa. Não vale tanto a pena assim não, hein? Vamos juntar mais dinheiro? Aí a gente pode usar essa carta. Duplicar o dinheiro vale a pena. Mais chave. Eu não tenho dinheiro, né? Vambora. Vamos aqui. Vamos aqui. Cara, eu tô muito lento. Se liga, eu tô gigantesco de lento. Mata. Mata rápido. Mata rápido. Que vai ser super difícil eu não matar rápido. Boa. Mata isso. Boa. Morreu. Ball bandages. Interessante. Interessante. Ball bandages. Vamos voltar e tentar pegar mais dinheiro. Eu posso guardar também essa Two of Diamonds aí pra depois. Se eu achar mais uma bomba, eu tento colocar na máquina e dobrar o dinheiro ali pra tentar pegar também. Pode ser? Ah, eu tenho uma bomba aqui, mas tem uma pedra marcada ali. Ah, tá bom. Vamos lá. Vamos ver o que que tem. Vamos lá na loja. Fiquei curioso agora. Vai lá. Explode o negócio. Oxi, meu Deus. Pode carregar dois trinkets. Isso não é bom. Isso não é bom. Vamos juntar mais dinheiro. Ok. Vamos pra próxima. Ai, ai. Metade já foi. Vamos ver se a gente consegue. Agora começa a ficar dificílimo. Olha isso. Agora começam os bagulhos explosivos. Aí complica tudo a minha vida. Vamos explodir isso aqui. Não dá pra explodir esse negócio? Não posso. Pronto. Ah, não. Qual é? Ah, mano. Aí fica complicado, né? Como que eu vou fazer isso? Olha a quantidade de dano que eu tomei. Não tem como não tomar dano. O bagulho explode na minha cara. Cadê a loja, hein? Eu preciso da loja. Oh, Jesus. Meu Deus do céu. Não vai dar. Não vai dar. Eu vou morrer. Vou morrer. Sério. Não vou conseguir. Cadê a loja? Eu não acho a loja. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Daqui a pouco vai dobrar. Cheguei na loja. Holy fuck. Holy fuck. Holy fuck. Mata. Pega a bomba. Pega isso aqui e mata. Pô. Abre isso aqui. Bomba e chave. Ótimo. Vamos entrar na loja. Vai. Agora com a coisa eu dobro o dinheiro e vamos comprar. É isso que eu quero fazer. Isso que é legal, hein? Dropa três random pickups. E o item da loja fica restocando. Vamos dobrar o dinheiro? Ou vamos juntar mais? Vamos juntar mais. Vamos juntar mais. Agora eu quero ver. Ó lá. Mais dinheiro, mano. Mais dinheiro. Quarenta. Já vai ficar com oitenta. Tô sendo ganancioso? Provável. Provável que sim. Eu vou lá comprar o negócio. Não vai dar. Eu vou dobrar o dinheiro. Primeiro. Dobro o dinheiro. Fica com oitenta e quatro. E a gente... Toma um dano. A gente pega isso aqui. Vai. Oh shit. Isso aqui que acontece? Um cone of light. Que deixa os inimigos lentos. Legal. Podemos comprar. PHD. Better pills. Boa. O que essa pílula faz? Lemon party. Isso aqui é legal também. Ativa duas vezes. All pickups. Replace pela sex. Legal. O que isso aqui faz? Bombas. Maravilha. Vamos lá. Me dá um coração. Me dá um outro coração. Ótimo. Podemos ir. Meu Deus do céu. Eu precisava de alguma coisa que aumentasse a minha velocidade, mano. Tá parecendo um... 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 Um saco na cabeça. Vamos entrar aqui? Eu não sei, mano. Eu... Eu não tenho dinheiro direito. Eu não tenho vida. Nossa, eu não entrei. Vai. Vamos entrar. Oh, shit. Ok. Ok. Vamos lá. Acho que é possível matar. Ok. Mata. Matou. Agora mata... Os outros dois ali. Boa. Speed up. Finalmente. Speed up. Ótimo. Eu vou ter que entrar nessa sala do demônio de qualquer forma. Pra ver... Ah, não. O Krampus. O Krampus, não. O Krampus, não. Ele vai me matar. Krampus, por favor. Krampus. Oh, Jesus. Filho da mãe. Ok. Matei. Ok. Oh, fuck. The head of Krampus. Isso não é legal. Isso não é legal. Fuck. Esse item não é bom. Ativa só uma vez a cada seis salas. Não é legal. Preciso de um item que ativa várias vezes. Vamos voltar. Eu vou comprar uns corações ali. Tá muito difícil. Sério. Tá muito complexo. Better pills, né? O que essa pílula faz, hein? Puberdade. Me dá uma transformação adulta. Eu já... Não. Vamos pra esse. Vamos pra esse. Vamos embora. Tá muito desesperador isso aqui. Será que eu entro na sala do desafio? Tem que entrar, mano. Acho que tem que entrar. Não tem o que fazer. A gente tem que entrar. Oh, God. Oh, fucking God. Morre. Morre. Oh, shit. O bicho não morre. Ok. Oh, fuck. Morre. Morreu. Morreu. Usa. Usa. Oh, fuck. Aí ferrou. Usa isso. Tem mais coração aqui. Usa isso aqui. Ok. Mais dano. Mais dano. Ótimo. Tem coração pra caramba. É só a gente não... Não se desesperar. Ok. Oh, God. Oh, God. Ok. Ok. Tá me puxando. Ah, fuck. Explode isso aqui, pelo amor de Deus. Oh, fuck. Isso demais. Coração. Por favor, não morre. Por favor, não morre. Morreu. Ok. Vai. Uf. Ok. Mais coração. Meu Deus do céu, mano. Tô suando. Tá, eu tenho 15 moedas. Eu posso pegar, mas... Eu não saio dessa assada, desse andar, velho. Ah, meu Deus do céu. O que eu vou pegar aqui? Será que eu pego essa pílula aqui? Pega. O que vai aparecer? Ah, lemon party. Tá. Deixa. Então pega esse. E pega esse. Vambora. Tô me curando com dinheiro. É isso que eu tô fazendo. Vamos lá. Eu tô dando um dano absurdo. 10 e meio. Tô com muito dano. Vamos pro próximo andar. Vai. Se eu conseguir sobreviver, tá tudo bem. Isso de dinheiro. Loja, tal. Vai ser loucura. Quando eu conseguir uma loja com... Ganhar um coração fantasma. E aí. Vai. O que que tem nesse baú? Aranhas. Ganha mais. Oh, God. Isso aqui tudo vem pra cima de mim. Esses bichos. Oh, fuck. Ok. Usa. Usa. Eu entro ou não entro? É que geralmente é coisa boa. Mas vamos pra baixo primeiro. Ver se eu consigo achar a loja. Tem algum baú aqui, não tem? Uh, tem um baú aqui. Vai. Me dá alguma coisa aí. Uma carta. Soul Hearts. Obrigado. Yes. Vamos entrar agora aqui. Só tomo dano na saída mesmo. Vamos ver. Aranhas. E vamos sair. Beleza. Acontece. Não tem a nada. Às vezes pode ter. Às vezes não tem. É a vida. Me teleporta até o boss room. Hmm... Pode ser interessante a gente usar isso aqui contra a mãe, hein? Vai direto até a mãe. Tá. Vamos entrar então aqui. Vamos estourar isso aqui. Mais duas moedas e a gente compra então um. Dois. O que isso aqui faz? Me deixava menor, né? Tá tudo bem. Até que era bom tomar menos chance de ter dano e tal. Até que era interessante. Uh! Olha essa pílula. Pretty fly. Eu tô com uma defesa boa agora. Tô com uma defesa interessante. Meu Deus do céu. Fica aqui, ó. Fica aqui parado, ó. Só fica aqui. Beleza. Ó. Só joga o bagulho neles ali. Maravilha. Joga a parada nele ali, ó. E... Vai usando, ó. Aê. Usa o ambiente como... Como uma forma de defesa. Isso. Boa. O que tem aqui? Justice. Legal também. Me dá um pouco de cada. Tem uma moeda, hein? Tem uma moeda. Daqui a pouco vai comprar mais coração pra gente ir pro próximo. E aí meio que já dá pra eu entrar... Você pode parar de pular? Obrigado. Já dá meio que pra eu entrar na sala do... Do chefão. Vamos descer. Acho que é pra baixo. Ó. Soul Heart. Mais um Soul Heart. Boa. Boa. Usa dois. E... Bora. Vamos matar o chefão agora. Vamos embora. Monstro 2. Vai. Mata. Joga pra baixo. Joga pra baixo. Joga pra cima. Joga pra cima. Matou. Matamos. Ó. São duas já. Uma seguida da outra. É XL essa sala. Oh, fuck. Speed up. Uma pílula aleatória. Tá bom. Uh. Boa. Speed up. Pílula também. Ótimo. Tô mais rápido ainda. Dá pra jogar mais rápido o negócio neles. Boa. Ahn... Oh, fuck. Será que já é a mãe? Eu não sei. Ah, vamos ver. Vamos ver. Já é a mãe. Caraca, já é a mãe. Ok. Vambora. Agora é a hora. Agora é a hora. Oh, fuck. Ok. Joga o negócio ali. Mata geral. Mata geral. Ok. Joga. Ok. Vem. Vem. Isso. Calma. Usa. Usa aqui, ó. Vai girando. Vai girando aqui, ó. Nessa posição. Ai. Caramba. Já matei metade. Acho que eu vou conseguir. Não, calma. Não canta a vitória ainda. Pelo amor de Deus, não canta a vitória. Caraca, eu tô com três corações só. Meu Deus do céu. Calma. Isso. Mata. Yes. Yes. Desafio maldito. Caraca, você ia tirar uma lágrima. Que ódio. Meu Deus do céu. Consegui, finalmente. Cara, o meu dedo tá até preto, velho. Agora. Não dá pra ver direito, mas tá até meio preto de controle que desgastou no meu dedo. Nossa senhora. Ah. Ai. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de Isaac aqui. Eu tô estressado pra caramba, mas eu acho que você se divertiu aí com os meus rages, tá bom? Espero que sim. Se você fez isso, então senta o dedo do botão do like que me ajude mais com o canal. Lembra de se inscrever no canal se você não é inscrito. E lembra de me seguir nas redes sociais. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram. Tem umas coisas bem legais lá que eu tô postando, tá bom? E como sempre, nós vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.